Você acha que essa invasão da política identitária e do politicamente correto é responsável, em alguma medida, por essa produção um pouco decepcionante dos últimos tempos, Pondé? Você está tendo cada vez gente mais jovem e grande parte dessas pessoas, elas vêm colonizadas pelo politicamente correto. Elas vêm da escola, antes da universidade. Depois, na universidade, elas passam por uma lavagem cerebral que só discute duas ou três coisas. O resultado é que, assim como nas redações de jornal e de telejornal e de mídia em geral, eu imagino, com certeza, que o universo de roteiristas, o universo de diretores, ator nem se fala, porque é o bicho que mais navega em qualquer tipo de moda. Mas, assim, esse universo acaba assimilando cada vez mais tendências das gerações mais jovens, que são tendências extremamente corretinhas. Eu não sei se Hollywood está decadente. O que eu acho é que o mundo mudou e os caras ficaram parados, são muito pesadões e não conseguiram sair do lugar. Na verdade, eu sou eleitor da academia e estou, nesse momento, assistindo aquela lista de filmes que eles põem lá pra você assistir e votar. E, por alguma razão, eu assisti dois ou três filmes americanos e só estou indo nos suecos, chineses, Taiwan, do Mali. Por alguma razão, eu me desinteressei pelo cinema americano, assim. Eu acho que, talvez, por eu ser velho, 65 anos, eu já vi aquelas balas de formatura, eu já vi aquele policial, eu já vi... Eu não tenho mais saco. Então, eu fico sempre olhando outras coisas e aquele filme americano e tal realmente não me interessa mais. Eu acho que esse universo é que é responsável pelo processo de contaminação com o politicamente correto. Agora, tem o problema que eu falava no começo, que é uma questão de sustentação econômica. Uma indústria caríssima, certo? De como você fazer com que isso dê retorno. E o público também é essa moçada.